Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então para mais uma videoaula aqui das oficinas culturais de Caraguatatuba, que a gente segue ainda de forma virtual por conta da pandemia. Bom, a oficina aqui é de teatro, interpretação, na verdade a arte de interpretar, então serve na verdade para atuação tanto em teatro quanto em cinema, TV, enfim, o foco da gente é o trabalho do ator. E hoje eu vou começar a falar com vocês aqui por meio dessas videoaulas, também passar alguns exercícios, técnicas relacionadas mais ao trabalho corporal do ator. E para começar, eu escolhi começar pela base do trabalho em dois sentidos. A base no sentido de por onde começa, por onde a gente pode começar a sensibilizar o nosso corpo, a conhecer o nosso corpo, aprender a relaxá-lo e a deixá-lo pronto para o trabalho. E a base no sentido de ser a base do corpo, que eu vou começar hoje pelos pés. Então eu queria passar para vocês aqui uma série de pequenos exercícios de massagem, de sensibilização, de relaxamento dos pés, que eu aprendi com a grande mestra do corpo, bailarina, dançarina, coreógrafa Vera Sala, numa oficina que eu fiz com ela e que me ajuda muito desde sempre. Então eu queria compartilhar com vocês esse exercício, que inclusive é bem gostoso, principalmente depois de um dia de trabalho cansativo ou de escola cansativa, para a gente começar a entrar no estado criativo. É muito interessante fazer essa série, porque faz com que a gente comece a se conectar com o nosso corpo durante o exercício e já vá também relaxando as tensões que ficam sempre acumuladas ali nos pés e preparando eles para estarem em cena com a gente, disponíveis para o que a nossa intuição, a nossa intenção criativa quiser expressar. Bom, vamos lá então? Para começar, a gente vai sentar no chão, depois vai apoiar os pés, as plantas dos pés bem no chão e jogar o peso do quadril para cima dos pés, para sentir como que os pés estão no momento que a gente está começando a fazer a atividade. É o primeiro momento de sensibilização, para sentir qual é a tensão que nós temos nos pés. Então, nós sentamos novamente, nós sentamos com as pernas cruzadas e deixando a perna esquerda por cima, que nós vamos começar a massagem, a sensibilização pelo pé esquerdo. Então, a gente vai começar apertando o pé como se fosse uma massa de pão, vamos apertar, massagear, roda os dedos, vamos apertá-lo bastante, aproveitar também alongar um pouco, puxando pela ponta e empurrando o calcanhar, depois o inverso, puxando a ponta e segurando o calcanhar, para alongar. Depois, a gente vai então separar os dedos, com a ponta dos dedos da mão, a gente vai indo pela estrutura do pé e vai até os dedos se abrirem. Então, a gente segura os dedos abertos por 10 segundos e a gente vai para a outra, para o outro entremeio entre um dedo e outro e segura os dedos abertos. E a gente vai fazer isso com todas as separações entre os dedos, para dar espaço para as separações. E segura por 10 segundos e aí a última, perceba que conforme a gente vai apertando o pé e vai chegando perto, próprios os dedos vão se afastando. Segura aberto mesmo, aí depois a gente vai rodando, como se estivesse pegando o dedo desde ali do comecinho até a ponta, a gente vai rodar como se estivesse desrosqueando um parafuso, como se o dedo fosse um parafuso, que a gente vai desrosqueando, ó, dedo por dedo. E vai desde ali do comecinho da ligação do dedo até a pontinha e solta. Aí a gente vai dar a mão para o pé, colocar os dedos das mãos entre os dedos do pé e vamos aproveitar para rodar o calcanhar, deixando a perna apoiada na outra coxa de baixo. Roda para um lado umas 5 vezes e para o outro lado mais umas 5 vezes. Então a gente aproveita para soltar mais ainda, aí a gente alonga novamente, puxando a ponta do pé e segurando o calcanhar. E depois o inverso, empurrando o calcanhar e puxando a ponta do pé para alongar. Então com a mão, como se fosse em forma de soquinhos, a gente vai batendo com a ponta dos dedos na sola do pé. Bate em toda a planta do pé, na covinha, no calcanhar, na parte de cima, na ponta dos dedos. E vai para bater mesmo, para relaxar toda essa musculatura e despertar a energia ali, puxar a energia para esses pontos. E para fechar, a gente vai sacudir o pé. Segura ele bem firme e chacoalha por uns 10 segundos. Pronto, feito isso, a gente faz com o outro pé. Agora com o pé direito, por cima. E a gente começa o processo da mesma forma. Primeiro massageando, apertando como se fosse um pão, uma massa de pão. Então a gente vai começar, depois de fazer bem esse amassado, a alongar. Puxa a ponta do pé, segura no calcanhar, empurra o calcanhar. E depois o inverso, puxa a ponta do pé e apoia ali o calcanhar. Então a gente vai separar os dedos. Isso vai até a ponta. E quando eles abrirem, a gente abre mais ainda e segura por uns 10 segundos. E o outro. Percebam que é entre um dedo e outro. Quando vocês apertarem, vocês vão sentir a separação que começa ali atrás. E a gente vem puxando até a frente e segura para separar bem os dedos. E segura. E é útil. Então vamos desrosquear os dedos. Puxando desde a base e vai rodando até a pontinha do dedo. E aí vamos dar a mão para o pé. E fazer rodar. Cinco vezes para cada lado. Então a gente vai puxar novamente, dar uma alongada. Puxa a ponta do pé e segura o calcanhar. E depois o inverso. Puxa a ponta do pé. E empurra o calcanhar. E aí com a mão em forma de soquinho, a gente vai bater em toda a planta do pé para acordar, para relaxar, para puxar a energia para esse ponto. E aí com a mão em forma de soquinho, o calcanhar, onde fica bastante tensão. E aí com o calcanhar, onde fica bastante tensão. E chacoalhar o pé. Ó, apoiem bem ali. Na parte da canela. E chacoalhem mesmo. Deixa o pé bem solto. Feito isso, então a gente vai fazer novamente a posição que a gente fez no início, apoiando os dois pés no chão E colocando o peso do corpo sobre os pés para perceber a diferença de como que estão os pés agora Depois da gente ter trabalhado eles Quais os espaços que a gente abriu no pé, como que ele está em relação ao chão Se o contato dele ampliou e se ele está mais relaxado Certamente ele já está pronto agora para apoiar o seu trabalho corporal Bom, essa foi a série inicial para a gente começar a trabalhar nossa relação com o corpo de consciência corporal Relaxamento e preparação dele para o trabalho expressivo Eu vou ficando por aqui por hoje e a gente se vê então na próxima aula Até mais! Obrigado! 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 Obrigado!